Música Viajamos até Portugal em busca de documentos originais sobre a Batalha do Genipapo e também sobre quem foi Major João José da Cunha Fidié para dimensionar o tamanho da bravura e da coragem dos piauienses anônimos que decidiram enfrentar o exército português num campo de batalha. Música No país que foi o nosso colonizador, contamos com a consultoria do historiador, pesquisador e professor Daniel Martins. Após buscas nos principais arquivos de Portugal, conseguimos encontrar a certidão de batismo de Fidié Música Que nasceu em 27 de agosto de 1788 e que teve como padrinhos o rei Dom João VI e a rainha Dona Maria I. Música Muitos podem dizer que, ah, mas este fato não tem tanta relevância, pois naquela época era comum você nomear reis, rainhas ou pessoas de uma certa importância como padrinhos de casamento ou de batismo, enfim. Mas o fato é que na própria certidão que nós tivemos acesso, após uma pesquisa bem ampla, conseguimos identificar que tanto a rainha quanto o príncipe regente nomearam procuradores e não foram quaisquer procuradores da época. Por exemplo, nós tivemos aqui em pesquisas identificando que o Marquês de Valença e o Conde de Vila Flor foram os respectivos procuradores da rainha e do futuro rei Dom João VI. Mostrando então que, neste caso, já havia ali um certo vínculo com a família real portuguesa. Música A provável data de morte de Fidier também aparece nas pesquisas. 20 de junho de 1858, cerca de dois meses antes de completar 70 anos. E é neste mesmo ano que é registrado o casamento com Maria Isabel do Rego Garcia. Música Como filhos do casal, aparecem José Maria da Almeida Garcia Fidier e Augusto Almeida Garcia Fidier, os dois filhos também seguiram carreira militar. Música O José nasceu em 1827, o Augusto em 1828. Viveram aí mais ou menos 71, 73 anos. O José veio a falecer em 1900, o Augusto faleceu um ano antes, em 1899. Vimos também em pesquisas que ambos se destacaram dentro da corporação militar do Exército. Todos chegaram ao final da vida a se tornarem generais. E tivemos um destaque muito grande do mais velho dentro do próprio Exército como engenheiro militar. O Augusto também seguiu a carreira militar, mas chegou a ser empreendedor e ele chegou a ser presidente de uma companhia de conserva. Percebemos que ambos, filhos de Fidier, não deixaram descendentes. Música A TV Cidade Verde obteve autorização para fazer pesquisas no Arquivo Histórico Militar. E foi colocado à nossa disposição o acervo referente a documentos sobre Fidier. Música João José da Cunha Fidier ingressa no Exército português em 1809, aos 21 anos como soldado do Regimento de Infantaria. A patente de major só foi conquistada em 1818, aos 30 anos. Música No acervo, relato sobre as características como militar, como conhecimento das línguas francesa e inglesa, e um bom oficial para cumprir as obrigações. Música No Exército, o Fidier chegou ao posto de Tenente-General. Música Durante muitos anos, após a Batalha do Genipapo, o militar cobrou pagamentos à coroa portuguesa pelos serviços prestados. Música Neste documento de 1842, ele pede solução em relação a uma consulta feita ao Supremo Conselho de Justiça Militar, sobre uma idenização ainda de 1823, ano da Batalha do Genipapo. Música E depois de horas de pesquisas, nós tivemos acesso a um documento que aponta indícios de que Fidier, depois que retornou a Portugal, poderia ter se unido a Dom Pedro I para enfrentar agora uma outra grande batalha. O que diz esse documento, professor Daniel? Olha, este documento é muito importante porque ele, na verdade, é uma carta que Fidier, enquanto diretor, que tinha sido do Colégio Militar após a Batalha do Genipapo, já no período em que a Rainha, a Dona Maria II, filha de Dom Pedro, a Maria da Glória lá, que nós conhecemos no Brasil, quando ele tinha sido diretor do Colégio Militar. Ou seja, nesta carta, ele pede, Louros, ele pede que seja, na verdade, beneficiado por títulos honoríficos, do qual o Exército poderia premiá-lo, onde ele descreve aqui todos os seus feitos. Inclusive, relata, de forma histórica, a participação dele na Batalha do Genipapo, onde ele diz, nesta carta, quem diz João José da Cunha Fidier, diz que foi recebido por Dom Pedro, no Rio de Janeiro, à época ainda do pós-Batalha do Genipapo, no qual ele teria sido elogiado. E o que é mais interessante, e talvez seja aqui o grande cerne do que nós encontramos, é que aqui nesta carta, na qual ele vai afirmar, inclusive em um notário, que em Portugal é o cartório, ele vai afirmar que, depois que Dom Pedro retorna do Brasil a Portugal para fazer a guerra com o irmão, ou seja, para fazer a guerra contra o Miguel e colocar no poder a sua filha, ele diz aqui que se encontrou com ele no porto, na verdade, ele não diz que se encontrou, ele diz que se apresentou à majestade Dom Pedro, ou seja, o que dá indícios de que ele realmente tenha sido um dos generais que tenha lutado ao lado de Dom Pedro contra o Miguel. Isso é algo novo, e é interessante para mostrar que realmente o João José da Cunha Fidier tinha prestígio com os membros da família real. No acervo do Arquivo Histórico Militar, também encontramos informações de um dos filhos de Fidier. No livro de registro de oficiais, está José Maria de Almeida Garcia, casado com Maria Emília Paz de Matos Falcão. A partir de uma publicação de um jornal de Lisboa, de 1913, que trata sobre a herança deixada pelo casal, descobrimos o endereço deste casarão, que fica no Centro Histórico Área Nobre de Lisboa. Professor Daniel, o que a gente pode afirmar deste casarão? Que este casarão, ele foi, na verdade, da Nora de Fidier, ou seja, a Maria Emília Fidier, casada com o primeiro filho de Fidier, José Augusto Maria de Almeida Garcia Fidier, viveu neste espaço, provavelmente durante boa parte de sua vida. Após algumas pesquisas que nós fizemos, encontramos em testamento, em testamento publicado no jornal, em 1913, de que este espaço, provavelmente, teria sido deixado para o seu irmão, pois ela já não tinha mais ascendentes, nem descendentes, o seu esposo, filho de Fidier, já havia morrido, e ele ficou como herança para o seu irmão. Nós tivemos autorização para entrar no casarão, que hoje se transformou em vários apartamentos residenciais. O casarão já passou por muitas reformas, e agora abriga vários moradores. Mas a fachada permanece preservada, guardando um pouco da história destes fatos que ligam Portugal ao Piauí. Do casarão seguimos para o Colégio Militar, instituição em que Major Fidier foi diretor por mais de 10 anos, de 1837 a 1848. No colégio, nossa equipe foi recebida pelo responsável do acervo da instituição, historiador Marco Arrifes. Ele nos apresentou os espaços do prédio histórico, que abriga, além de salas de aulas, alguns museus. Fomos também até o Salão Nobre. Fidier foi o quinto diretor aqui do Colégio Militar. Na direção, ele passou 11 anos, algo que é bastante incomum até hoje. E isso não é muito normal, realmente. A maior parte dos diretores, em termos médios, andaram ali à volta dos 2, 3 anos, há uma ou outra exceção. Mas realmente não é muito usual um período tão alargado de tempo na direção desta casa. O Salão Nobre também abriga livros do século XVII e XVIII. Nestas estantes, ficam livros escritos por ex-diretores, professores e alunos. E nós encontramos esta raridade. Um livro escrito por Fidier, que foi publicado em 1843. Breves esclarecimentos acerca do Colégio Militar. Major Fidier foi autor de outro livro, Vária Fortuna de um Soldado Português. Durante nossas pesquisas, descobrimos que o desligamento do cargo de diretor do Colégio Real Militar foi a contragosto de Fidier. Neste documento, ele alega que foi exonerado arbitrariamente. Senhor, diz João José da Cunha Fidier, Brigadeiro do Exército, que tendo sido exonerado do lugar de diretor do Real Colégio Militar, contra a lei e arbitrariamente, como se vê do processo deste negócio, pede a Vossa Majestade que seja servida a mandar restituir o superior ao referido lugar, do qual não podia ser desonerado sem motivo, por lhe haver sido conferido em atenção a seus serviços e boas provas dadas naquele exercício, como declaram os decretos de 24 de setembro de 1836 e 10 de fevereiro de 1838, anulando-se e considerando-se como não havendo existido o decreto de 5 de setembro de 1848, pelo qual o superior, contra a lei e arbitrariamente, foi desonerado. Do Colégio para o Museu Militar Aqui no Museu Militar viemos em busca de um acervo bélico da época da Batalha do Genipapo, Entre as armas encontramos este mosquete, que a partir de 1808, após a chegada das tropas britânicas a Portugal, passou a ser utilizado de forma regular pelas tropas portuguesas e provavelmente armas como esta foram usadas na Batalha do Genipapo. Música 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 Veja a seguir. Conheça as ruínas do Forte Português Maranhense, que foi abrigo para Major Fidié após a Batalha do Genipapo. E veja também detalhes da prisão e dos últimos dias do militar no Piauí e no Brasil. Música 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 Música